Música O Ouro de Davi Ribeirão começou por volta de 2007, numa loja de som. Caminhei um e meio para São Paulo, onde o irmão Rodrigo veio até aqui, Ribeirão Preto, onde eu tinha uma loja na principal avenida aqui no centro da cidade. E a partir daí a gente começou as reuniões na loja, né? Tinha cerca de três a quatro pessoas, mais ou menos. Depois de um tempo mudamos para uma casa, ficou como célula lá durante um tempo. E aí passou mais um pouquinho de tempo, nós fomos para uma pista de skate. Você está vendo exatamente isso mesmo, nós estamos aqui numa pista de skate, numa quadra, para falar um pouco da história da igreja, de como tudo começou, de como a igreja se desenvolveu durante um bom tempo. Foi exatamente nesse lugar. E foi aqui que nós permanecemos durante dois anos, após um período em que a igreja procurou um local onde pudesse estabelecer a célula, poder começar. E foi aqui nessa pista de skate que nós encontramos um lugar para começar o trabalho, começar a célula, começar a fazer aquilo que o Senhor tinha brotado no coração do nosso líder na época, do Rodrigo. Um local um pouco afastado, com muitas dificuldades aparentes. Aqui tem um rio ao lado. Todo sábado à noite era muito frio nesse lugar e nós montávamos toda a estrutura para fazer o núcleo nesse lugar. Apesar da falta de estrutura física, foi um tempo abençoado, um tempo de Deus e foi muito bom ficar lá. Foi onde o borde foi começando a ser conhecido, onde teve o primeiro batismo, onde teve o primeiro bazar, os primeiros evangelismos. Nós chegamos a ter até 80 pessoas nesse mesmo lugar e o Senhor foi nos tratando. E para mim, particularmente, foi um tempo em que o Senhor acrescentou muito. Foi nesse lugar que a minha esposa aceitou a Jesus plenamente sobre a sua vida. A minha filha nasceu durante o tempo em que nós estávamos aqui nessa quadra, fazendo esse culto. E nesse lugar ela foi consagrada ao Senhor. Os nossos apóstolos ensinam que nós não devemos desprezar os pequenos começos. E esse foi o nosso pequeno grande começo. Aqui nós começamos. Nós nunca vamos nos esquecer do que Deus fez por nós aqui. Deus foi muito bom na minha vida, né? Através dessa pessoa que veio de São Paulo, que a gente deu início aqui em Ribeirão Preto, né? Dessas reuniões. Mesmo eu tendo perdido tudo que eu tinha, né? Que eu achava que tinha, né? Só que hoje eu entendo que eram coisas que não foi Deus que tinha me dado. Eu era envolvido com assalto, com tráfico, né? Até mesmo quando eu morava em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo, de Pirituba. Morei também no litoral. E a minha transformação, assim, onde eu encontrei Jesus foi aqui na cidade de Ribeirão Preto. Onde tudo começou a ser transformado, né? E Deus foi me dando depois. Tudo que eu perdi, Deus me deu muito mais, né? Do que eu tinha. Hoje eu tenho muito mais e tenho certeza que agora, por Ele ter me dado, eu sei que é para sempre, né? Que eu não vou mais perder. Passado uns seis meses dessa mudança de célula para núcleo, nós fomos para um hotel. E nós ficamos nesse hotel, no centro da cidade, durante muito tempo. Onde nós montávamos e desmontávamos a igreja todo final de semana. E era cansativo, mas cada culto, cada pessoa se achegando que a gente via, era o resultado ali do nosso trabalho. E era muito gratificante. Em janeiro de 2011, nós tivemos uma alegria imensa ao receber a notícia que os nossos pastores estariam sendo enviados para cá. Até esse momento, nós tínhamos apenas uma célula na cidade, que era a célula Vila Seixas. Onde essa célula recebia cerca de 30 a 40 pessoas. Era tipo um miniculto, era muito grande. O espaço era pequeno para receber tantas pessoas, tantas almas, tantas vidas, né? A partir do momento que os pastores chegaram e se depararam com essa situação, imediatamente, nós abrimos outra célula, que foi a célula Ribeirana. Com isso, dividindo o número de membros aí, para ter um acompanhamento espiritual melhor das vidas que frequentavam as células na cidade. Com isso também, nós vimos a necessidade e fizemos o primeiro curso de líderes, a primeira geração, onde foram formadas cerca de 10 a 15 líderes, né? E com isso também, outras células foram sendo implantadas na cidade, como a célula do Planalto Verde e, posteriormente, a célula Jardim Paulista. Nós também conseguimos e conquistamos nosso primeiro salão aqui em Ribeirão Preto, no bairro nobre dessa cidade. A correria de montagem e desmontagem de equipamento parou. Nós conseguimos salas para o Ministério Infantil, nós conseguimos salas para o Ministério de Intercessão. Tudo começou a tomar uma nova cara. O hotel que não cabiam quase nem 70 pessoas, a gente foi para um lugar que cabiam 200 pessoas. Foi uma bênção de Deus mesmo e foi lá que muita coisa aconteceu, que a igreja começou a andar de verdade e veio a largar nas estacas do reino. A Pê, que bom receber o Senhor aqui, que alegria te receber aqui na nossa casa, na tua casa. Obrigada, porque somos fruto da sua confiança, o Senhor confiou em nós, investiu no nosso chamado, no nosso ministério, nas nossas vidas. Obrigada, porque a gente está em uma cidade maravilhosa, abençoada. A partir do primeiro momento que a gente chegou aqui, que a gente viu as luzes da cidade, o próprio Deus colocou um amor. Eu já me sinto ribeirã pretana, meu coração queima por essa terra, por essa cidade, pelos filhos abençoados, maravilhosos que o Senhor nos deu aqui. E eu lembro de uma ligação sua para o Pablo e o rádio tocou e a gente estava na casa do meu pai fazendo uma visita e de repente o Senhor começou a cantar assim, onde Deus me manda, eu vou. Eu olhei para a cara do Pablo e falei, gente, vai ser enviado. Me deu um frio na barriga, eu fiquei desesperada. Eu falei, agora, nesse momento, a gente nem imaginava. Nós sabemos que o ser, porque a gente sempre disse, eis-me aqui, mas a gente não imaginou nesse tempo de Deus, que era hoje, ontem. Foi muito rápido, mas Deus está no controle de tudo. E a gente tinha o Ministério em São Paulo, o Célula, o Ministério Infantil, tinha o Ministério de Cura e Libertação. E a gente, o Pablo, a administração, a tesouraria, a gente não imaginou que ia ser enviado. E, enfim, estamos aqui, obedecendo, obedientes à chamada de Deus. E eu confesso que eu tinha acabado de terminar meu apartamento com carta branca do Pablo para decorar, para fazer tudo do jeito que eu queria. Na área, na vida profissional, na melhor fase, preparada para fazer treinamento no exterior, enfim. E a gente renunciou tudo por amor a Cristo, por amor a chamada. E obrigada porque o Senhor confiou na gente. E a gente está aqui feliz da vida, com essa igreja maravilhosa, abençoada, com tudo que a gente tem visto acontecer. A Sossô já é pé vermelho, a gente ama essa cidade. E a gente sabe que tem muito mais ainda para a gente executar aqui, através dos propósitos de Deus. E a gente está aqui para servir essa cidade, para servir a comunidade. E estamos felizes. Eu estou, né? Também, estou bastante. Obrigado a Vier pela confiança. Obrigado, pois... Nós tínhamos vários planos em dezembro de 2010 para 2011, 2012. Planos no caso de capacitação profissional. Estava com uma pós-graduação já matriculada para iniciar. Mas Deus tinha algo maior, né? Deus tinha um plano maior. E esse plano foi entregar Ribeirão Preto como herança para nós. E nós temos essa herança. Então, a cada instante que nós estamos fora de Ribeirão Preto, o nosso coração dói, o nosso coração fica apertado. Quando nós ficamos em São Paulo, ou qualquer outra cidade que nós formos, nós ficamos realmente nos sentindo como visitantes, como estrangeiros naquela terra, e sentindo falta da nossa casa, do nosso povo. Então, isso tem nos alegrado a cada dia, nos motivado a cada dia a fazer a vontade de Deus. A seguir o propósito que Deus determinou para as nossas vidas. Cuidar desse povo, cuidar dessa terra, orar por essa terra. Então, obrigado. Obrigado pela confiança. Obrigado por ter nos preparado. Obrigado por ter despertado do nosso coração, no início da nossa caminhada, ali em 2003, despertado o amor pela palavra de Deus. Se esse amor não tivesse sido despertado, com certeza hoje nós não estaremos aqui. Então, você sabe que a sua participação foi fundamental na nossa vida. Você acreditou em nós desde o começo, desde a época do curso de líderes. Então, nós sempre tivemos o seu apoio, nós sempre tivemos realmente a paternidade. Nós sempre sentimos isso e somos gratos a Deus por isso. Então, o que eu tenho para dizer para o Senhor é sinta-se à vontade. Ribeirão Preto é a casa também do Senhor, é a casa da Perrina. Esta é a casa que Deus preparou. Eu creio que se o Senhor só veio agora em 2013, é porque Deus tinha esse plano. Me lembro quando você me incentivou, me desafiou, na verdade, no início de 2011, logo após eu ter vindo para cá, eu já queria te trazer, já queria mostrar o apóstolo da igreja, já queria mostrar o meu pai para as pessoas. E você acalmou o meu coração, disse, continua fazendo ali o feijão com arroz, continua pregando a palavra de Deus, que quando a igreja estiver estruturada, eu vou. E isso está acontecendo. Eu creio que Deus preparou nesses três anos de trabalho, Deus preparou isso, Ele foi nos voltando, nos capacitando, fomos amadurecendo dia após dia. E hoje nós vemos aqui, vemos um povo sedente pela palavra de Deus, um povo que busca, um povo que clama e que intercede pela sua vida e pela sua família. Então, sinta-se à vontade. Esses também são aqui os filhos na fé, na qual o Senhor acreditou que um dia houvesse uma igreja aqui nesse lugar. E hoje isso aqui é fruto da sua oração, fruto da sua credibilidade. A cada dia, nós vemos, a cada semana, vemos os ministérios sendo estabelecidos, nós vemos ali a igreja com o perfil que está tomando, uma igreja de família, nós vemos um ministério infantil forte, nós vemos um ministério que está preparado a cada domingo, recebendo em torno de 40 crianças por culto. Então, nós vemos que isso é fruto de um aprendizado, fruto de um despertar do chamado na vida dos guerreiros e das guerreiras aqui do Senhor nessa terra. Nós vemos o Ministério da Assistência Social trabalhando para poder ajudar os domésticos na fé, o órfão, a viúva. A zeladoria, cuidando da casa do Senhor, nós vemos o mergulhando na Palavra, trazendo o ensinamento para a igreja, trazendo a base sólida da Palavra de Deus, o alicerce na vida de cada cristão aqui. Nós vemos também o Ministério de Mulheres, ali as mulheres se fortalecendo, unidas numa Palavra direcionada para elas. Nós vemos também atalaias, cuidando dos arredores da igreja, cuidando da igreja. Nós vemos o louvor, a intercessão, cada ministério ali sendo realmente estabelecido. A comunicação preparando realmente todo o material que comunica as ações da igreja. Então, isso tudo é fruto de um trabalho. Nós vemos que Deus tem dado graça, Deus tem despertado o chamado no coração de cada cristão aqui. Nós vemos que a cada dia o Ministério Nova Vida tem se fortalecido, as pessoas têm conseguido largar a sua compulsão e se voltar totalmente para a Palavra de Deus, que é aquilo que liberta na vida das pessoas. Nós acordamos a cada dia com a certeza de uma dívida que nós temos, que é trabalhar. Então, o trabalho faz com que busquemos a cada dia o Reino de Deus, o estabelecimento do Reino de Deus e sua justiça. Para que aí, então, todo o restante seja acrescentado, seja a solução das nossas preocupações, seja os nossos planejamentos, os nossos projetos, o que comer, o que beber, o que vestir. Isso tudo é um complemento daquele que busca. Aquele que busca o Reino, aquele que busca a sua justiça, sabe que tem a alegria no Espírito, sabe que tem a paz no Espírito. Então, por isso, o que nós precisamos é trabalhar bem. Então, obrigado por confiar esse trabalho nas nossas mãos. Estamos aqui realmente para estabelecer esse Reino sobre Ribeirão Preto, a terra que o Senhor trouxe para nós, deu para nós por herança. Em nome de Jesus. O Senhor é um abraço. You're beautiful It's just another day Just another day With you